Hello people, quer dizer, Hello people, hoje eu tô aqui jogando Minecraft, rindo junto com ninguém, porque hoje eu não vou jogar com ninguém, então gente, aqui, vou jogar aqui, vou jogando aqui, então vou pegar vidro aqui, pegar vidro, aqui vidro, Então gente, hoje eu vou pôr aqui, 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 fazer mais aqui, vai ficar bonito, então deixa eu fazer aqui minha casa, fazendo, fazendo mais vidro, vai ficar, Legal, vidro, 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 e vidro, e vidro, e vidro, e vidro, e vidro, e vidro por, na janela, tá foda, então gente, mas deixa eu fazer a porta aqui, pra ninguém entrar, nenhum uso mouse, que eu saio, se eu abrir a porta, então deixa eu fazer minha porta, Gente, então, pronto, vou fazer o teto, olha aqui, então gente, não, então gente, deixa eu pegar aqui, que eu ia pegar mesmo, ah, eu ia pegar, eu ia pegar, eu ia pegar aqui, olha aqui, olha isso, como, E aí, que eu ia pegar, não, não vou deixar, vai ficar feio, E aí, eu ia pegar esse bloco, aqui, deixa, esse é outro, uns bichinhos, então, escolha esse, um negócio de bichinhos, são muito rápidos para não matar isso, então gente, deixa eu fazer aqui o teto, errei esse, então gente, então gente, tem mais aqui para fazer aqui, olha aqui, vou fazer, porque é assim como você faz o teto do Minecraft, entendeu, são assim, não pode ser de outro jeito, porque teto são guiados, teto não pode ser assim, né gente, fica feio, então gente, se vocês gostarem do vídeo, então valeu, tchau!